Hoje existe uma especialidade médica no mundo, nós somos mais de quase 100 mil médicos no mundo, fazemos um congresso duas vezes por ano nos Estados Unidos. Hoje é uma especialidade médica, é o médico trabalhar com o envelhecimento. Nós temos a idade biológica, que é a idade do desgaste do corpo, e temos a idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Então, por exemplo, eu tenho na minha idade cronológica, eu tenho 66 anos. Está lá, nasci em 1945, tenho 66 anos de idade. Quando eu faço o teste da idade biológica, que eu já fiz nos Estados Unidos, eu tenho hoje 52 anos. Então, eu tenho 66 na minha certidão de nascimento, eu tenho 52 na minha idade biológica. O que faz essa diferença? É o seguinte, nós envelhecemos por várias razões. Primeiro, nós envelhecemos por uma coisa chamada encurtamento telomeral. No fim do cromossoma, existe uma coisinha que segura o cromossoma, que se chama telômero. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009 foi ganho por três cientistas americanos, um da Johns Hopkins, um da Universidade de São Francisco e um de Harvard, justamente pelo telomerase e antienvelhecimento. Ou seja, quem falar que antienvelhecimento não é científico, está blasfemando. Porque nada é mais científico do que um Prêmio Nobel de Medicina. Existe uma substância, ou existe uma erva chinesa, chamado astragalus, ou astrágalus, que quando, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego, tomando o astragalus, era condenado à morte. Olha que coisa absurda. Porque sabiam, na época já, que existe uma substância lá, que é um ativador de telomerase. Ou seja, só o imperador, a imperatriz, os parentes, poderiam tomar o astragalus, porque iam viver mais. Isso é a capacidade de prolongar a longevidade. Você vai ver no seu consultório, os seus representantes de laboratório que vêm lhe visitar, eles vão começar a trazer, nos próximos cinco anos, análogos de telomerase, que são substâncias que vão ter essa capacidade. Você pode conseguir isso na farmácia de manipulação. Então, astragalus, 300 miligramas uma vez por dia. Há de infinito. Isso aumenta a longevidade das pessoas. E se essa erva é usada na China, há mais de 5 mil anos. E só podia tomá-la o pessoal da família do imperador. Senão, era condenado à morte. Se fosse pego, tomando essa erva sem ser da realeza. E o pessoal faz essa manipulação? É confiável? É confiável, não. As farmácias de manipulação no Brasil são muito boas. O Brasil é o país que mais tem farmácia de manipulação no mundo. Nós temos entre 7 mil e 500, 8 mil farmácias de manipulação no Brasil. Astragalus, 300 miligramas uma vez por dia. 300 miligramas uma vez por dia. Isso é uma dica boa. Pois é. Já anotei aqui. Mais um comprimidinho para a minha celeste. Isso é para trabalhar com a telomerase. Agora, aliás, você pode fazer isso na farmácia de manipulação, ou eu posso te dar um endereço em Nova York, um telefone que você vai ligar para lá, eles vendem um produto chamado TA-65, que é a mesma coisa que eu acabei de passar. Só que custa 70 mil dólares por ano. É a mesma coisa que eu acabei de lhe passar. Não, não. Vamos deixar o Astragalus. É melhor ficar nessa aí. Agora, tá certo. Bom, a outra coisa que faz o envelhecimento são os radicais livres. Não existe vida sem radical livre. Você já deu a ter ouvido falar no radical livre. O problema não é o radical livre. O problema é quando o radical livre vai em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Aí você envelhece mais rápido. Então, tudo aquilo que for antioxidante previne o envelhecimento. Então, são as vitaminas, são os minerais, principalmente a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E. São antioxidantes. Então, esse é outro mecanismo. O terceiro mecanismo importante é o processo da glicação. Você já viu quando a sua empregada mistura o leite com o açúcar e faz o caramelado, aquela caramelização? Pois é, isso acontece dentro do corpo. É quando a proteína do sangue, no caso a hemoglobina, junta com a glicose e carameliza. Isso chama glicação. Quando isso carameliza, aquela hemoglobina agora não carrega o oxigênio tão bem quanto carregava. Ela fica prejudicada. Aí você tem uma hipóxia, você tem uma deficiência de oxigênio no corpo inteiro e você envelhece mais rápido. Ou seja, quem mais come açúcar, mais rápido envelhece. Então, eu digo, o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. A analogia que eu faço, Ana Paula, é de uma lâmpada. Uma lâmpada, segundo antes de queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude. Esse negócio de ficar 25 anos doente para depois morrer, isso é muito triste. O ideal é você estar trabalhando, se produzindo, sendo feliz até a véspera da sua morte.